Até o final do ano, a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI para carros, vai continuar. O IPI reduzido, que terminaria no fim deste mês, vai até 31 de dezembro. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante a abertura do Salão do Automóvel em São Paulo. Carros que são o sonho de muita gente. Alguns nem chegaram ao mercado ainda. O 27º Salão Internacional do Automóvel é considerado o maior evento automotivo da América Latina e um dos quatro maiores do mundo. Este ano, ele conta com 500 carros de 49 marcas diferentes. O Brasil é o quarto maior mercado de carros do mundo. Fica atrás apenas do Japão, dos Estados Unidos e da China. Para este ano, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos, Alfávia, estima um crescimento do mercado brasileiro entre 4% e 5%, mais do que os 3 milhões e 600 mil carros vendidos no ano passado. Nossas projeções indicam um potencial de mercado brasileiro para mais de 5 milhões de veículos por ano, por volta do ano 2020. Os nossos levantamentos indicam investimentos superiores a 60 bilhões de reais nos próximos anos. No início do mês de outubro, o governo anunciou as regras do programa Inovar Auto, o novo regime automotivo brasileiro para os anos de 2013 a 2017. A medida vai permitir o crescimento da indústria e dos empregos, além de carros mais eficientes e mais baratos. Para isso, o programa prevê incentivos fiscais, que estarão condicionados a investimentos em tecnologia nacional, como foi lembrado na abertura do salão pela presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos continuar importando. Agora, o que nós não vamos fazer é, sobretudo, importar. Este país não é uma montadora só. Este país terá de ser um lugar no qual se gere elos de cadeia produtiva sustentáveis da indústria de autopeças, da produção de motores de transmissão, da produção do que for, complementada pela produção internacional, mas aqui tem de ter essa produção. Nós queremos gerar tecnologia, porque o nosso país tem um desafio e chama-se o desafio da produção. E produzir vai significar para o nosso país ter uma imensa capacidade de inovar. E no final do evento, a presidenta anunciou a prorrogação da isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados para a Indústria Automotiva. Nós vamos prorrogar a redução do IPI até 31 de dezembro de 2012.